São Francisco de Assis. Ele é um dos santos mais populares em todo o mundo. Nascido na cidade de Assis no ano de 1182, desde cedo ele sentia no coração o chamado para a vida religiosa. Abriu mão de tudo o material e passou a dedicar-se aos pobres e mais necessitados. São Francisco fundou a primeira ordem dos frades franciscanos no ano de 1209. Francisco também inspirou outros santos como Santa Clara, por exemplo. Ele também é conhecido como o protetor dos animais. Pedimos então que São Francisco de Assis esteja junto a todos nós neste nosso momento de oração, intercedendo por nossos pedidos e nossas intenções. São Francisco de Assis, nós te pedimos, rogai por nós. Agora, Opa! Obrigado.